Agora é a hora dele, Ney Lopes chega no pedaço, trazendo informação pra gente. Tô com frio, Jô, tô com frio. Tá com frio? Ressaca no rincão, gelo... Impressionante como o mar está agitado, né? Geada por todos os gramas, os gramados ao redor da cidade. Amanhecemos gelado. Qual é a receita boa pra curtir o friozinho? Ah, um vinho, né? Vai lá. Uma lareira e um vinho. Salve terça-feira que, pelo calendário das datas comemorativas, hoje é celebrado o dia do Canhoto, o dia do Economista, dia da Santa Filomena e dia da Irmã Dulce, a Santa dos Pobres. Então, para todos esses homenageados, as nossas felicitações, principalmente pra Santa dos Pobres, a minha santa. Essa terça-feira será marcada por um evento prestigiadíssimo. A terceira edição do Prêmio Mulher Empresária Honraria, concedida pelo Núcleo da Mulher Empresária da SIC. A cerimônia vai rolar na sede da entidade a partir das sete da noite. E as premiadas desta edição serão as empresárias Léia Augusto, Miriam Barpe e Zenaide Correia Rocha. E a Serra do Rio do Rastro, conhecida por suas curvas sinuosas e paisagens deslumbrantes, foi palco e cenário no último sábado do evento Light Room, ou seja, uma corrida noturna. Olha, tem que aplaudir essas centenas de corajosos que encararam esta aventura de subir correndo a Morreba Acima, a Serra até o Mirante. Só de pensar e ver essas imagens aí, já cansei, mas valeu a pena, porque foi lindo, muito bonito. E a Serra esteve fechada durante das seis horas da tarde de sábado até as vinte e duas horas do mesmo sábado, até o final da corrida. Outro evento esportivo ao ar livre, este um pouco mais agradável, foi a Corrida do Vinho, que rolou sábado com a largada e chegada festiva na Praça Anitta Garibaldi, em Uruçanga, temperado com degustação de vinhos, música, muita gastronomia. O evento, que iniciou às dez horas da manhã e durou toda a tarde de sábado, reuniu quatrocentos corredores e um grande público para assistir, comer e tomar vinho. O melhor boteco raiz da cidade recebeu também uma visita das mais ilustres, o deputado Júlio Garcia, que trocou por algumas horas a política para brindar a vida com os amigos. Na cena, o deputado se seroneado pelo empresário Alexandre de Lupo e todos os principais habituês do boteco mais raiz de Criciúma. Com cerimônia de despedida, nesta terça-feira, às 17 horas, está sendo velado, como já vimos na reportagem, no Crematório Milênio, desde as nove horas da manhã, o ex-prefeito de Criciúma, Ruilce. Desde cedo, é grande a movimentação de amigos e políticos de todas as siglas, levando o último adeus a um dos grandes homens, além do seu tempo, que deu o tom para o desenvolvimento de Criciúma de hoje. Aliás, uma das mais marcantes homenagens ainda em vida, foi proporcionada pela reitora da Unesc, Luciane Sereta, ao inaugurar uma estátua ao fundador da Fucre, doutor Ruilce, hoje a nossa Unesc. Dá uma olhadinha. Seja uma homenagem, gostaria de fazer o senhor nesta noite, diante dos nossos colaboradores, dos nossos prefeitos, que é uma marca que ficará por todo o tempo. Aqui na nossa universidade, por todas as gerações que aqui chegarão, a nossa gratidão, ela não tem tamanho. E eu gostaria de deixar isso muito claro para a senhora. Não tem tamanho a gratidão que temos em toda a sua história, pela sua contribuição, né, a essa cidade, a essa região, mas, sobretudo, a nossa universidade. De modo que gostaria de eternizá-la aqui, junto com uma simbologia muito simples, muito nossa, de coração, mas que representa o nosso carinho enorme pelo senhor. Ela ficou pronta hoje. Eu gostaria de convidá-lo para nos acompanhar na retirada do nosso carinho enorme pelo senhor. E também aplausos, porque merece realmente, doutor Rui, uma figura histórica dessa cristã. E para encerrar, essa terça-feira gelada, nada melhor que exibir esse cenário de hoje pela manhã na Praça de São Joaquim. Confira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto